Tá conectado aí no YouTube? Não saia daí, porque o desafio nas alturas está chegando. Golaço X1 nas alturas, edição Kids. Já estou com duas feras aqui que jogam juntos, eles se conhecem e eu tenho certeza que vai dar mais um super jogo. Arthur Santos já está garantido na final e agora a gente quer saber qual desses dois craques aqui, o Igor e o Luca, qual deles que vai jogar contra o Arthur na final do Golaço X1 nas alturas. E antes de eu apresentar esses dois aqui, eu já vou chamar o meu juiz aqui, Rafael Valença, chega aqui para ouvir só o que esses dois vão dizer aí. Pode se apresentar, Luca. Eu sou o Luca, tenho 11 anos e espero que eu ganhe, né? Se apresenta então para a gente, Igor. Eu sou o Igor, eu tenho 11 anos e espero que eu ganhe. Então bora lá para o jogo. Autorizado. Está valendo. Bora, Luca. Vai. Já descorregou, Igor pegou a bola, está rabiscando. Vamos ver o que ele vai aprontar. Voltou para dançar, vai, passou. Agora começou o Igor de novo, bola dominando, preparando para armar alguma coisa para cima do Luca. Protege bem a bola. Boa, travou o Igor, muito bom. Jogo bem pegado, marcação bem alta. Olha, Igor vai para cima. Feito o primeiro chute, gol. Veio o ponto para o Igor, começa na frente. Olha, vem o Luca concentrado, sem se abalar. Gol. Empatou. Com a cara empatado. Está empatado, meio ponto para cada um. Igor já saiu para cima. Se quer buscar qualquer jeito, eu vou fazer o ponto. Igor com a bola no pé. Bora, está valendo o jogo. O Luca vem de cabeça, vamos, Igor. Mais uma vez o Igor com a bola no pé. Queria levar alguma coisa, fez a logo bonito. Escorregou, passou. Agora é só fazer. Está fora. Está fora. Que jogada, Igor. Está fora. Boa, Luquinha. Valendo. Vamos, Igor. Vem trazendo ela. O Luca com uma marcação muito alta. Não deixa o Igor jogar. Agora ele usa mais uma vez a parede. O Luca tenta, desarme e sobra para o Igor. Gol. Um ponto a meio para o Igor. Já na parede, vai, passou. Um ponto a meio para o Igor. Aguina, tem quanto tempo de jogo, Sabine? Dois minutos e cinquenta e cinco. Não consegue, né? Olha, mais um do Igor. Mais brabo sou eu. Faltam minuto e trinta. Minuto e trinta, vamos. Dá tempo de reagir, porque ainda tem mais um segundo tempo. Vamos ver que o Luca vai protar. Está difícil, Igor. Saiu a bola valendo. O Luca está tentando qualquer coisa fazer um ponto. E... Não vou desistir, não. Não vou desistir, não. Olha, Igor vem para cima, deixou no chão. Não, no meio. Tenta mais uma. Não, acredito. Olha, Igor de novo agora. Boa. Dois a um e meio, bora. Dois a um e meio. Boa. A bola saiu. Vai, não saiu. Davi tem que secar, boa. Tem que ir para cima, vai para o Rabiscor. Boa. Já tirou. Ah, forte jogada. Olha, já domina o Luca. Olha. Grande lance do Luca. Ah, forte. Boa. Olha. Jogo muito emocionante aqui no Floripo Square. Dois a dois. Trinta segundos de tempo. Boa. Tô a bola no pé, Igor. Vou tentar fazer alguma coisa para cima de Luca. Jogo bem destacado também. O Arthur está só esperando um dos dois. Tentou a estabilir. Olha, está difícil, hein, Rafa? Boa. Está valendo. Vamos, Luca. Vamos ver se tu consegue virar esse tempo. Tem dois de trás. Golato. Três a dois. Três a dois, Luca. Vamos. Vamos. Boa. Fim de partida, Rafael. Bora decidir isso aí. Vai ter fogo aqui no parquinho? Sim. Então tá. Cronômetro autorizado e ligado. Bora, Rafa. Calma, calma que eu não optei. Bora, 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 bora. Agora tem ciclo de partida de quem vai jogar final com o Arthur. O que você acha? Vai dar boa, Luca, com a bola. Vai dar fora. Está valendo. A bola está em jogo. Luka com a bola de novo. Vamos, Igor. Rafa, isso que vai para cima dele. Boa, Igor. Vai dar fora, Igor. Vai para cima do Igor. Vamos, Luca. Igor, vem com a dominada. Tenta passar, entra e é gol. Valeu. Olha, está difícil, hein, Rafa. Jogo equilibrado. Segura a bola ali para ver o que vai fazer. Segundo tempo é hora de arriscar. Vamos, vamos, vamos. Fogou. Fogou. Fim, meu Deus. Fogou. Fogou. Fim, meu Deus. Dois e meio a dois e meio. Vamos, Luca. Vamos, Igor, com a bola. Ah, vamos. Pessoal. Fixa, Igor. O Luca não está dando mole. E a trave. Bola, Igor. Fogou. Fogou. Fogou, bola, Luca. Vamos, Luca. Está valendo. Está para fora. A Igor de novo com a bola. Vamos, Luca. Igor vem agora, tenta, pedalada. Vai para cima, caiu. O juizão não deu nada. O Luca vai ficar com o gol livre. Não acredito, perdeu. Agora é gol. Vamos, Luca. Vem de uma para fora. Escorra, Rafa. E o Luca ganhou a bola. É o Luca com a bola no jogo. Atrave. Último ataque, hein? Último ataque. Vamos. Último ataque, Igor. O que tu vai apontar para cima dele. É tudo ou nada. Vamos, Igor. Vamos, Igor. Está acabando o jogo para te decidir o que tu vai fazer. 4x2,5. E eu acho que o tempo... Vim de jogo, Rafael. Que duelo bonito. O Luca segurou o resultado. Igor tentou. Boa, Igor. Fizeram um jogando. Cansado. Parabéns. Cansado, e aí? Cansado. Tem gás para final? Tem. É, agora... É, isso aí. Segurou o resultado. Foi bom jogar? Foi. Está cansado? Olha só o suor. Jogaram muito bem vocês dois. Agora sim temos dois finalistas que vão disputar esse belo troféu. Olha aqui, ó. Esse troféu aqui que está em jogo. Então pode ser do Luca ou pode ser do Arthurzinho. Mais um golaço X1 chegando ao fim aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, na próxima semana, tem a final. Rafael, dois jogão, hein? Dois jogaços. Vamos ver o que vai dar. O Luca vai dar bastante trabalho. Aeroporto, porque é um cara que mata muito. Pois é, então... É um grande, não, um grande jogo, um grande espetáculo. Permaneça nosso canal, se inscreva. Siga a gente também nas redes sociais. Fica atualizado tudo o que acontece aqui no Desafio nas Alturas. Semana que vem tem a grande final do golaço X1 Kids. Até mais. Tchau, tchau.